Olá, queridos! Sejam todos muito bem-vindos ao programa Profecias Bíblicas, Esperança das Nações. E deve ser a sua esperança também. Nós precisamos que em nome de Jesus Cristo, tenhamos contato com todas as verdades do Senhor Deus, para que estas verdades façam parte de nossa história pessoal, de nosso coração, para termos a esperança que o Senhor Deus espera. Vamos orar para continuarmos no capítulo 7 de Daniel, como estávamos estudando? Vamos pedir a Deus que nos abençoe? Vamos orar agora, vamos pedir a Deus que nos encha o coração. Vamos orar? Vamos lá! Misericordioso Deus e Pai que estás nos céus, bendito seja o teu nome por todas as bênçãos e cuidado que o Senhor tem dado. Obrigado pela Bíblia, obrigado pela verdade clara que o Senhor tem dado na tua palavra. Em nome de Jesus, não nos deixe sozinhos agora, abençoando-nos com teu Santo Espírito. Amém, Senhor! Queridos, abra sua Bíblia. Vamos abrir juntos a Bíblia no capítulo 7 de Daniel. Vamos lá? Vamos ver o que o Senhor Deus tem para nós ali nessa continuação tão linda do que Deus espera que entendamos. Capítulo 7 de Daniel. Você se lembra, fazendo um resumo do que já estudamos e tentando relembrar o que já vimos, você se lembra que Daniel teve um sonho com quatro animais? E que animais, eles significam reinos na profecia, só na profecia, lembra? E que esses animais saiam do mar, o que significam águas nas profecias? Significam povos. E que também vimos um detalhe sobre ventos. O que são ventos na profecia? Vamos ver se você lembra. Ventos são guerras. Da guerras entre as nações surgiram quatro reinos. E esses quatro reinos, eles eram constituídos de formas diferentes. O primeiro era um leão com asas. Lembra disso? Foi arrancado as asas dele e foi dado a ele um coração de homem e ficou em pé como homem. O segundo animal era um urso com três costelas na boca. Ele era manco e foi dito a ele, devora muita carne. O terceiro animal era um leopardo. Tão rápido quanto é um leopardo, mas ele possuía quatro asas. Mais rápido ainda. E essas quatro asas ainda possuía quatro cabeças. E também o outro animal que era terrível, espantoso, com dentes de ferro, que devorava tudo que vinha pela frente. E ao devorar tudo que vinha, ele ainda pisava com os pés do que sobrava. Lembra-se dessa situação? Quem eram esses quatro reinos? O leão era o mesmo como a cabeça de ouro, a Babilônia. O Medo-Persa, os Medo-Persas eram o urso com as três costelas na boca. Lembra por que as três costelas na boca? Os três nações ou países amigos da Babilônia que a Medo-Persa teve que vencer para poder conquistar a Babilônia. Que era Egito, Líbia e a própria Babilônia. Lembra disso? As províncias ali ao redor de Babilônia. Lembra? E também o terceiro animal que era o leopardo com asas era a Grécia. Tão rápido quanto foi Alexandre ao conquistar o mundo inteiro. E os quatro cabeças, os quatro generais. E quem era o animal terrível e espantoso? Obviamente o animal terrível e espantoso, sem dúvida nenhuma, era Roma. Roma, pagã. Mas no meio dos dez chifres de Roma, pagã, apareceu um chifre pequeno que tinha olhos como de homem e falava blasfêmias. Lembra? Isso está no capítulo 7 de Daniel, do versículo 1 ao versículo 8. Mas de repente Daniel está olhando ali, como ele disse, as visões saíam do mar. Mar do meio das pessoas. Ele estava dizendo uma visão aqui na terra, uma visão horizontal. De repente ele foi chamado a atenção para algo vertical. O que ele começou a ver do verso 9 em diante? Deu uma olhada em quanto o chifre pequeno está falando blasfêmias, ele foi levado a ver algo. Queridos, é importante que vocês percebam que uma coisa acontece relacionada à outra. Enquanto o chifre pequeno do versículo 8 está falando blasfêmias, ele foi chamado a atenção para uma coisa que está acontecendo aonde? Vamos dar uma olhada. Verso 9. Leia junto comigo. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve e o cabelo de sua cabeça era como lã puríssima. O seu trono era como chamas de fogo com rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões e milhões estavam diante dele. Agora veja essa frase. Assentou-se o tribunal e o que mais? Abriram-se os livros. Aonde Daniel está vendo isso? Aqui na terra? No meio de nós? Entre as pessoas que conhecemos? De jeito nenhum. O que é que está sendo visto aqui? Aqui está sendo visto uma cena no céu. Quem é esse ancião de dias? Quem é este que se assentou? Observe bem esses detalhes para que você possa observar. Nenhum de nós pode ficar fora dessa ideia. Eu queria que você não deixasse de prestar atenção agora. É muito importante que você veja a sequência da coisa. Enquanto o animal, aquele estava com dez chifres, no meio dos dez chifres apareceu um chifre pequeno, aquele chifre pequeno começa a falar blasfêmias. Enquanto o chifre pequeno está falando blasfêmias, num certo momento, Daniel percebe que ele é chamado a atenção para algo que está acontecendo num tribunal. Queridos, é importante ver isso num julgamento. Sentou-se o tribunal e abriram-se os livros na frente do ancião de dias. Quem é esse ancião de dias? Que é descrito aqui, que tem milhões e milhões que o servem. É o próprio Deus. Continua vendo aqui no verso 11. Então estive olhando por causa da voz das palavras que provinha do chifre. Veja que uma coisa está acontecendo enquanto a outra está acontecendo também. Enquanto o chifre pequeno continua falando, o julgamento está acontecendo. Queridos, isso daqui é uma verdade muito séria que você precisa compreender. Você já ouviu falar que as pessoas vão ser julgadas quando Jesus Cristo voltar? Você já ouviu falar isso? Que Jesus vai vir para julgar os vivos e os mortos? E se eu disser para você que pela Bíblia isso jamais vai acontecer? Bíblicamente, Jesus está julgando as pessoas agora. E é isso que aqui em Daniel 7 foi mostrado para ele. Que enquanto o chifre pequeno estava falando esse reino que apareceu depois de Roma. Que apareceu no meio da Europa e que começou a dominar e falar blasfêmias contra Deus. O que é isso? Nós estamos aqui hoje para descobrir quem é esse chifre pequeno. Que enquanto ele está falando está acontecendo o julgamento no céu. Não é interessante ver isso? Continua vendo. Estive olhando, estou lendo o versículo 11. Até que o animal foi morto. Que animal? Animal grande, terrível e espantoso. E o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Continua. Quanto aos outros animais foi lhe tirado o domínio. Os outros quais? O leão, o urso, o leopardo foi tirado o domínio. E foi lhe dado a prolongação de vida até certo espaço de tempo. Interessante ver isso? Agora observa. Eu estive olhando nas minhas visões da noite. E vi que vinha nas nuvens do céu. Um como filho do homem. De quem está falando aqui? Você sabe, está falando de Jesus. Ele se dirigiu. Ele quem? Esse filho do homem. Se dirigiu ao ancião de Dias. E o fizeram chegar até ele. Aí você fala, Bessi, é a volta de Jesus. Não. Não é a volta de Jesus. Este filho do homem, Jesus Cristo, foi levado até o pai. Ele se dirigiu até o pai. O ancião de Dias. Continua. Foi lhe dado o domínio, a honra e o reino, todos os povos e nações. Você fala, então, é a volta de Jesus. Não, queridos. O reino de Jesus, ele recebe quando está fazendo o julgamento, onde ele diz, estes são meus. No julgamento é que fica decidido. E estes não são. Estes me pertencem. Por isso, aqui é o meu reino. Eu reino sobre essas pessoas. Eles fazem parte do meu reino. Aqui está o meu domínio. Lembre-se que eu comentei desde o início que o domínio do Senhor Jesus Cristo é dentro da cabeça e do coração das pessoas. E que o domínio do inimigo também, a luta grande que existe é pelas mentes, pelo controle das mentes. E que quando Satanás domina uma mente, ele escraviza. Quando Deus domina uma mente, ele faz ela feliz. Eu sou uma prova disso, queridos. Tantos outros irmãos meus ao redor do mundo são prova clara que quando Deus domina uma mente, ele torna a pessoa feliz. Você sabia disso? Este é um convite para você em nome do Senhor Jesus Cristo. Continue vendo. Olhe bem. Foi-lhe dado o domínio e honra e o reino e todos os povos e nações e línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino é o único que não será destruído. Não é fantástico isso? Agora continue observando. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do meu corpo e as visões da minha cabeça me espantaram. Olha o que Daniel fez. Ele ficou tão angustiado de ver tudo aquilo. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. Eu estou lendo o verso 16. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Quem eram estes que estavam perto de Daniel? Você pode imaginar que este que estava perto de Daniel era um homem comum como Daniel ou como eu ou como você? Você se lembra que Daniel não pedia informações a seres humanos? Daniel só pedia informações para o Deus eterno. É óbvio que estes que estão sendo citados aqui eram anjos celestiais, queridos. Anjos de Deus. Agora veja o verso 17. Aí, olha a explicação que os anjos deram para ele. Um dos anjos. Olha só. Verso 17 em diante. Você vai ver a explicação disso que nós lemos no Daniel 7 todo. Olha, estes grandes animais são quatro. São quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todos sempre de eternidade em eternidade. Louvado seja Deus. Você viu aqui dizendo na palavra de Deus que Deus vai vencer e que nós vamos vencer junto com ele? Não é fantástico algo assim? E parece que o anjo tinha encerrado o assunto. Olha, estes quatro animais são quatro reinos e depois os filhos de Deus vão vencer. Mas Daniel não se contentou com essa explicação, pediu mais. Veja só o que foi que ele disse. Olha aqui o verso 19. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros animais. Muito terrível. Cujos dentes eram de ferro, as unhas de bronze, o animal que devorava fazia em pedaços e pisava aos pés a tudo que sobrava. Daniel, quando viu aquele animal que ele não conseguia distinguir o que era, ele teve desejo de saber o que é. Então ele perguntou para o anjo, eu sei, estes quatro animais são quatro reinos, mas por favor me explique o quarto animal. Aquele que tinha, olha aqui, já apareceu mais um metal junto, bronze. Eu vou lhe dizer uma coisa. Roma é uma mistura de todas as religiões juntas. Sabia que era assim? Era uma mistura de um pouco da Grécia, um pouco da Medo-Pérsia, um pouco da Babilônia. Na verdade era uma Babilônia. A palavra Babilônia significa mistura de tudo junto. Todas as religiões se fundiam ali, todos os conhecimentos se fundiam ali. Era uma mistura completa. Aliás, não se tinha especialização em praticamente nada. Agora observe bem isso daqui. Também tive desejo de conhecer o verso 20. Conhecer a verdade a respeito dos dez chifres que tinha na cabeça e do outro que subia, diante do qual caíam três. Isto é, daquele chifre que tinha olhos, uma boca que falava com vanglória e parecia ser mais robusto do que seus companheiros. Veja que aqui quando Daniel pergunta a respeito deste chifre e comenta a respeito do animal, ele dá mais alguns detalhes. Pincela mais algumas coisas. Aqui já aparece o bronze e aparece que o chifre que apareceu entre os outros, entre os dez, era mais robusto, mais forte que os outros. Tá bem? Agora, eu olhava e vi que este chifre, o chifre pequeno fazia o quê? Observe o verso 21. Fazia guerra contra os santos e vencia-os. O que que é isso? Queridos, para nós entendermos quem é o chifre pequeno, o animal terrível e espantoso a gente já sabe que é Roma, dos Césares. Quem é o chifre pequeno? Qual foi o reinado, a nação nessa terra que fez guerra contra os filhos de Deus e os venceu? Eu quero lhe dizer algo muito sério agora. Quando Deus expande a verdade, quando Ele fere, é somente para salvar. Às vezes existem verdades que machucam profundamente a nossa crença. E quando nós ouvimos, nós falamos, eu não quero ouvir isso, mas querido, não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus. Fala, mas você está interpretando como? Se são quatro reinos um após outro, e são os quatro reinos que historicamente nós temos no mundo, não tem como fugir disso. E quem foi o que sucedeu ao império de Roma dos Césares e que fez guerra contra os santos? Olha os detalhes que aqui são ditos a respeito dele. Continua dizendo, olha o que mais o anjo disse no verso 24. Até que veio o ancião de dias e foi dado juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse-me ele, o quarto animal, agora o anjo vai explicar. O quarto animal será o quarto reino da terra, queridos, o quarto reino da terra foi Roma. O quarto animal, aquele terrível e espantoso, que devorava tudo o que ele via na frente, pisava os pés e o que sobrava era forte, que nem o ferro tinha dente de ferro. O quarto reino é Roma. Está claro agora para nós, o próprio anjo disse, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra. Foi assim mesmo. Não existia o reino como o de Roma. Além de longo, longo como as pernas da estátua, era também forte, poderoso, era briguento. Presta atenção. E pisará os pés e fará em pedaços. Agora veja os dez chifres. Quanto aos dez chifres, daquele mesmo reino se levantarão dez reis. Queridos, foi ou não foi o que aconteceu com Roma? Quando entraram as tribos bárbaras, ela dividiu o reino de Roma em dez reinos. Quais são eles? Vamos pensar juntos aqui. Eram os ostrogodos, os visigodos, que hoje são os espanhóis, os francos, que hoje são os franceses, os vândalos, os suevos, que hoje são os portugueses, alemanes, que são os alemães, obviamente, os anglo-saxões, que são os ingleses, a Inglaterra, os érolos, os lombardos, que hoje é a Itália, os burgúndios, que são os suíços. Nós estamos falando da Suíça hoje. Mas e por que eu não disse quem são os érolos, os vândalos e os ostrogodos? Porque esses três reinos foram exterminados para Roma papal subir ao poder, o chifre pequeno. Por que eu sei que chifre pequeno é Roma papal? Por que eu sei disso? Queridos, me perdoem, mas essa é a única verdade que a Bíblia tem para dizer. E eu gostaria que você não saísse de frente da TV agora. Que você continuasse, porque quem fala com você não é uma simples mulher, é a palavra de Deus, é a Bíblia do Senhor. E quando Deus esclarece, é para que você abra seus olhos e entenda o que você está fazendo? Isso é coisa muito séria. Veja bem isso que diz aqui. Olha bem. Ele diz que o quarto animal seria o quarto reino na Terra. E que ele pisaria os pés. O verso 24 diz que os dez chifres seriam dez reinos que se levantariam daquele mesmo reino. Continua. Depois dele se levantará outro, o qual será diferente. Por que se eram todos chifres? Presta atenção nessa palavra, era diferente. Todos eram chifres. Mas aquele chifre robusto era diferente dos outros, não só porque era robusto. Porque os outros chifres, queridos, presta atenção nisso, eram políticos. Este outro era religioso além de político. Por que eu sei disso? Olha. Se levantará outro, o que será diferente dos primeiros, e abaterá três. Para que Roma Papal pudesse subir ao poder, precisou terminar, exterminar com os ostrogodos, vândalos e com os érolos. Sabe por que que se terminou com eles? Porque estes três reinos não queriam obedecer a Roma Papal. Não queria obedecer a Roma. Continua. O que esse chifre pequeno faria? Proferirá palavras contra o Altíssimo. Destruirá os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos e as leis. Eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos e metade de um tempo. O que é isso? Esse verso 25 do capítulo 7 é muito sério e muito esclarecedor. Por quê? Porque mostra com clareza as atitudes de Roma Papal. Roma Papal, queridos, proferiu palavras contra o Altíssimo. Por quê? O ato que a instituição papal tem de perdoar pecados é uma blasfêmia muito grande contra Deus, porque só Deus é capaz e pode fazer isso. Você sabia disso? Que nenhum homem é capaz de perdoar pecados nessa terra? Isso é bíblico. Isso está escrito na Bíblia. Só quem pode fazer isso é o Deus Eterno. E quem se diz fazer isso blasfema? Também o fato de destruir os santos do Altíssimo. Você sabe quantas pessoas foram mortas durante a Idade Média? Durante o governo de Roma Papal? Quantos cristãos foram mortos? Adivinha por quê? Eles foram mortos porque a igreja ensinava algo diferente do que a Bíblia dizia e eles não queriam seguir. Por exemplo, você sabia que na palavra de Deus é claro em dizer que nós não devemos adorar santos? Não devemos ter imagens de madeira? Imagens do que quer que seja para adorá-los, para nos encurvar a eles? Isso está escrito nos Dez Mandamentos. Aliás, eu quero lhe fazer uma pergunta, querido amigo. Em nome de Jesus eu faço com muito amor. Quando foi a última vez que você leu detidamente com respeito e atenção os Dez Mandamentos da Lei de Deus? Nós vamos fazer isso hoje. É necessário que nós venhamos a ler, entender, estudar essa verdade. Porque isso esclarece qual é a vontade de Deus para você. Nós sabemos a Constituição do país. Por que não saber a Constituição do país divino, do Deus Eterno, que manda em você, que organiza a sua vida? Aqui diz que Ele cuidaria em mudar os tempos e as leis. Eu quero dizer algo muito sério a respeito disso. Seríssimo. Que eu faço questão que você pare para pensar. Alguma vez você já ouviu falar que Jesus mudou a lei? A Bíblia aqui está dizendo que quem ia mudar a lei era um poder contrário a Deus, não Jesus. Isso bate bem certinho com o que Jesus diz em Mateus 5. Abre a sua Bíblia em Mateus 5. Eu faço questão que você leia junto comigo. Porque em Mateus capítulo 5, verso 17, O próprio Jesus diz o seguinte Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Veja o verso 18. Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou o tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Jesus não mudou lei nenhuma. Ele nem aboliu nenhuma lei. Só que aqui em Daniel 7, estava predito que quem mudaria era aquele chifre pequeno. Que teria essa condição de fazer contra o Altíssimo. Isso não é coisa muito séria. Qual de nós, seres humanos aqui na terra, tem poder, o maior poder que possamos ter? E poder para mudar as leis de Deus? Você sabia que alguém fez isso no passado? Mudou o primeiro mandamento, Perdão, o segundo mandamento que diz para não adorar imagens. E mudou também o quarto mandamento. O que diz o quarto mandamento da Bíblia? Você sabe o que diz lá? Eu faço questão de ler com você. Vamos ver juntos onde está a lei de Deus. Grave esta passagem que eu vou lhe dar agora. Êxodo capítulo 20. Você fala, ah, mas isso está no Velho Testamento. Queridos, a Bíblia inteira foi escrita pelo Deus Eterno. A única parte que não foi escrita por ser humano nenhum, que ser humano algum escreveu da Bíblia, é exatamente esta parte de Êxodo 20. Êxodo 20. Vamos ver juntos isso daqui. É importante que você leia. E eu vou ler um por um deles. Êxodo capítulo 20. Está pronto? Vamos ver juntos agora. Diz ali, Então falou o Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Vamos começar o primeiro mandamento. Aqui ele está só dizendo quem é ele. O primeiro mandamento ainda está pela frente. Vamos ver juntos aqui. Mandamento número 1. Não terás outros deuses diante de mim. Por isso que Daniel e seus companheiros não podiam adorar estátua nenhuma. Não podiam adorar nenhum outro rei e nenhuma pessoa, a não ser o próprio Deus. O segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem as adorarás, pois eu sou o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até mil gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Este é o segundo mandamento. Vamos ver o terceiro. Diz, Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu santo nome em vão. Isso aqui é coisa muito séria. Tomar o nome de Deus em vão, quantas vezes ouvimos o nome do Deus Altíssimo, envolvido em piadas, em programas humorísticos, em brincadeiras de roda. O nome de Deus em vão, isso é coisa séria. E o quarto mandamento, verso 8 em diante do capítulo 20 de Êxodo. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Pois em seis dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar, e tudo que neles há. Mas ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santo ficou. Fantástico, né? Vamos ver agora o quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. O oitavo, não furtarás. Nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o décimo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem o seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Isso não é coisa séria? Estes, queridos, são os dez mandamentos de Deus. Estes foram as leis que o inimigo de Deus, o chifre pequeno, este que era descrito aqui em Daniel, que mudou. E mudou vários deles, queridos. Pelo menos dois, claramente. Aquele que diz para não adorar imagens e também o que fala abertamente do sábado de Deus. E então dividiu o último mandamento em dois para que pudesse ajustar as coisas, aquele que não cobiçarás. Queridos, isso foi feito pelo império papal. Isso não é coisa séria? E aqui ainda diz abertamente que eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Onde eu estou lendo isso? No verso 25 do capítulo 7 de Daniel. Isso é tão sério. O que significa este um tempo, dois tempos e metade de um tempo? Você se lembra que nós já estudamos que um dia na profecia é igual a um ano? Nós vimos isso em Ezequiel. Lembra que em Ezequiel, profeticamente, um dia significa um ano. Está lembrado disso? Só que aqui fala em tempos. Quanto que é um tempo na profecia? Isso é assunto para o próximo estudo. A próxima vez nós vamos estudar o que significa esse tempo, dois tempos e metade de um tempo. Querido, isso é coisa muito séria o que você viu hoje. Eu sei que ao entender esta verdade, a sua cabeça deve estar aí a mil, pensando como que vai agir frente a essas novas revelações. Você sabe que este chifre pequeno é o que sucedeu ao Império de Roma, o quarto reino da Terra. E após ele, aquele chifre pequeno que viria e proferiria palavras contra o Altíssimo, magoaria os santos do Altíssimo, venceria os santos do Altíssimo e mudaria os tempos e as leis. E seria entregue em sua mão por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Olha quantas dicas Deus dá a respeito deste poder. Senhor, o Senhor Deus Eterno tem coisas grandiosas para a sua história e para a sua vida. E deseja fazer a transformação que precisa no seu coração e na sua história. Eu quero orar agora por você, para que você tenha condições de entender estas verdades e que possa tomar uma decisão ao lado do Deus Altíssimo. Vamos orar juntos agora? Vamos pedir a Deus que nos abençoe? Eu quero orar com você. Misericordioso Deus e Pai, bendito seja o teu nome para sempre, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por não nos deixar enganados, por nos fazer compreender a verdade e mudar de atitude. Em nome do Senhor Jesus, nós nos entregamos e agradecemos. Amém, Senhor. Deus abençoe você e te fortaleça. Em nome de Jesus Cristo. Até a próxima, o próximo estudo.